Chega o final de ano, o Natal também chega e muitas pessoas acabam exagerando na hora da ceia de Natal quando reúne os amigos, a família e tem muita comida na mesa Paralelamente, também muita gente se preocupa agora com a alimentação e quer saber o que dá para fazer na ceia de Natal para ajudar a diminuir esse dano causado pela ceia Vou conversar com o nutricionista e farmacêutico, Dr. Diego Yoshior É muito importante as pessoas terem atenção porque o que a gente come também reflete na nossa saúde Na ceia de Natal é um momento, é um grande desafio manter aquela alimentação saudável e ao mesmo tempo comer e se divertir com a família Com certeza, nesse momento as pessoas costumam consumir mais calorias Isso não só na ceia desde o início do mês de dezembro com tantas confraternizações Agora, algo que seria muito interessante a pessoa fazer para evitar exageros na ceia Seria não ficar sem se alimentar no dia da ceia Algumas pessoas pensam assim, ah, eu vou economizar uma caloria e vou pular o jantar, vou pular o almoço para poder comer na ceia Esse é um erro muito grande porque se ele tem o hábito de ter um jantar e um almoço saudável Geralmente tem uma caloria controlada e ele vai trocar por um jantar hipercalórico Então essa matemática não vai fechar Então o ideal seria a pessoa se alimentar bem Fazer o seu, no dia da ceia, fazer o seu almoço normal, fazer o lanche, fazer o jantar normal E quando chegar na ceia, essa pessoa não vai estar hipoglicêmica porque fez suas refeições anteriores Então o cérebro não vai estar pedindo calorias em excesso Então ali ele vai ter mais poder de controle, se ele vai se exagerar ou não Então agora é só beliscar algumas coisinhas Vai sobrar um pouquinho de caloria e eu vou pagando durante a semana Que isso já puxa um outro erro comum A pessoa exagera na quantidade de caloria em um dia e quer pagar no outro dia Essa dívida não dá para ser paga no outro dia Porque, por exemplo, se uma pessoa que pesa lá 60 quilos Consumir 2 mil calorias a mais Para ela queimar essas 2 mil calorias a mais caminhando em uma velocidade de 5,6 km por hora Ela teria que caminhar por 50 km Ou seja, não tem como pagar essa dívida Agora eu posso fracionar isso Eu posso caminhar 5 km a cada dia e em 20 dias a dívida está paga Não posso fazer também recompensas muito estenuantes Por exemplo, vou ficar aqui sem comer esse café, esse almoço Vou só comer um pouquinho do jantar Se eu como pouco, é meu sistema imunológico baixa Aí o que acontece? Doenças oportunistas podem ocorrer Se eu faço exercício muito estenuante, meu sistema imunológico baixa Também posso ter doenças oportunistas Então ninguém quer começar o ano doente Agora, a primeira dica que eu entendi aqui é a respeito do regramento Agora, e o tipo do alimento? Porque a gente sabe que são muitas variedades de tipos de comidas, de pratos Servidos durante uma ceia de Natal Dá para também dar uma filtradazinha para ajudar nessa alimentação saudável Com certeza Então, nos pratos salgados, evitar os pratos com mais molho Tentar consumir os que tem menos molho Ou que não tem molho, melhor Se puder consumir salada, frutas, também ótimo Frutas são uma excelente opção Que dão saciedade e tem pouca caloria Evitar com a fruta seca Fruta seca, ela perde água e concentra em caloria Então, fruta seca em excesso pode aumentar muito a caloria Também ter muito cuidado com as bebidas Tanto bebida no sentido de refrigerante ou suco Com bebida alcoólica Às vezes a gente tem medo do carboidrato Acha que engorda Mas um grama de carboidrato vai dar em torno de 4 calorias E um grama de álcool dá em torno de 7 calorias Então o álcool engorda muito mais que o carboidrato Então nós temos que ter cuidado Se for bebê, beba com moderação Sempre alternando uma dose de bebida com uma dose de água E com relação a refrigerante Se for bebê, o refrigerante zero é menos maléfico do que o refrigerante com açúcar E os grandes personagens da culinária natalina O panetone, o salpicão, entre outros Alguns podem ser vilões Sim, mas se consumidos com moderação eles podem ser consumidos O que a gente não pode fazer também é exagerar no controle E deixar de participar de um momento tão especial quanto o Natal Então podemos participar Mas temos que controlar Porque nós vamos gerar um superávit calórico E depois vamos ter que pagar essa dívida Com exercício, com a dieta Mas se a gente consegue se controlar E não chuta esse balde tão longe É mais fácil de pagar essa dívida E principalmente se hidratar Com certeza, a hidratação é muito importante Beber ali por volta de 35 a 40 ml de água Por cada quilo de peso corporal que a pessoa tem E se divertir com a família Se alimentando bem, que é o que importa Esse é o mais importante Não ficar tão preso às regras alimentares Aproveitar o momento Mas aproveitar com moderação Bem, muito obrigado Então é isso Se divirta com moderação Eu volto com você no estúdio Música Música Música